Olá, a Microsoft liberou hoje para quem está usando a versão final do Windows o update KB507262. É um update bem grande que ele já saiu para as versões beta e dev há mais ou menos 15 dias. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Eu sou o Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no Sérgio Tech. Se você já for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no canal e também se você puder dar um like no vídeo para dar aquela força aqui para o canal. Se você já é um inscrito e quer nos ajudar mais ainda, eu gostaria de se tornar um membro aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome, a sua foto, junto com esse monte de gente bonita aqui na tela. Para todo mundo ver a força que você está dando aqui para a gente, beleza gente? Gente, hoje saiu um update aqui para o Windows, que a Microsoft ficou a semana passada todinha de férias. Ela não fez nada, que lá foi o feriado de ação de graças, então eles não fizeram nada lá. Inclusive é por causa disso que tem a Black Friday, que é a sexta-feira neve, ela vem no final do feriado que é de ação de graças. E então eles não fizeram nada, não teve update, não teve absolutamente nada que saiu para nenhuma versão do Windows, Office, nada. Mas agora que está começando a semana, logo na segunda-feira eles já lançaram update já, esse sinal é que eles já começaram a trabalhar com vontade hoje, né? Sinal é que eles descansaram bastante no feriado, né? Esse update aqui, eu já falei sobre ele em um vídeo que saiu há uns 15 dias atrás, então eu não vou repetir tudo que eu disse naquele vídeo, que é um vídeo que tem quase meia hora, por sinal. E foi o maior update que já teve para o Windows. Ele saiu para a versão beta e para a versão dev, né? Para o Windows, só que não veio para a versão final. A versão final ainda estava mais fechada ali naquele ciclo dela, porque essas versões quando saem, né? A beta e a dev, elas costumam vir com alguns bugs, então para não passar os bugs para quem está na versão final, eles seguraram um pouquinho. Mas hoje ela saiu. E veio com umas coisinhas legais também, que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. A primeira coisa que eles botaram aqui, que é só para a pessoa ficar sabendo, que essa data aqui não é de hoje, tá? Eles adicionaram já no update que saiu no dia 19, que foi no dia 19 de novembro, eles colocaram um adendo hoje aqui, né? Eles adicionaram hoje, né? No dia 29 do 11, vocês vão estar vendo no dia 30, provavelmente. Eles consertaram um probleminha que estava dando problema com o VPN. Então, algumas pessoas que estavam usando uma internet mais segura, que usam o VPN, estavam tendo problema com a conexão, que estavam falando que o modem estava desconectado, não estava conseguindo rede, né? Então, eles consertaram isso daqui. Eles consertaram também um probleminha que estava acontecendo com os aplicativos do antivírus Kaspersky. Então, isso é muito importante, principalmente se você usa o antivírus Kaspersky, porque estava dando pepino lá que os aplicativos deles estavam fechando a mesma coisa. E como ele é um antivírus, ele protege o seu computador, né? Então, é bom você fazer o update aí, não deixa para depois, não, porque se você usa, especialmente se você usa o antivírus Kaspersky, né? E o que eles colocaram aqui, que foi o que eu disse no vídeo passado, eu vou deixar o link aqui para você no card aqui, para vocês olharem depois o vídeo certinho, para eu não ocupar o tempo de vocês falando tudo de novo que eu já disse naquele vídeo, né? Que é esse update aqui, ó, que é o Release Windows, né? Que é essa daqui, ó, que veio para o Beta, né? E veio para os Previews, né? Que são, ó, que é o Dev aí, os caras lá de... E os Beta, né? Olha o tamanho desse update, que foi o que eu já fiz um vídeo inteirinho falando sobre ele, ó. Chegou tudo isso daqui hoje, para quem está usando a versão final do Windows, então foi um update até grandinho, né? E, curiosamente, ele instalou bem rápido, dessa vez não demorou. Eu acho que ele levou uns... Ele baixando, ele levou uns 10 minutos baixando, que é sinal que ele deve ser bem grande, mas a instalação dele foi bem rápida, ele só fez o update ali, instalou, deu o boot e acabou. Por sinal, uma coisa que muita gente tem dúvida aqui, é se você está usando um computador que está fora de todo, de 100% dos requisitos que a Microsoft pede, se você está recebendo o update e está. Eu vou, inclusive, mostrar aqui para vocês aqui, que o meu computador, a única coisa que ele não tem, segundo a Microsoft, que ela pede, é o processador de oitava geração para cima, o meu é o i7 de sexta. Mas eu estou recebendo, normalmente, todos os UPDs. Eu vou, inclusive, mostrar aqui para vocês, aqui no histórico, que é de atualizações, ó. Olha o tanto de atualizações que eu já recebi aqui no PCD, e de quando eu formatei o PC, que faz umas duas ou três semanas, que eu formatei o PC, que deu um bug aqui, eu tive que formatar ele. Olha o tanto de update que já chegou para mim, ó. Isso aqui está chegando para todo mundo, tá? Então, se você tem dúvida, se você está recebendo update, a resposta aqui, está tudo aqui. Driver até de vídeo eles estão dando, driver de áudio, até o driver para a minha placa de som, que foi fabricada em 2010, eles estão dando ainda driver para ela, que é a minha placa Creative, que é uma X-Fi Titanium, que é a placa. E o update que sai hoje é esse cara aqui, ó. Eu instalei hoje, no dia 29 de 11, né? É o KB5007262. Se você quiser saber, inclusive, o que tem de novidade nesses UPDs, é só você vir aqui, aí clica aqui em mais. Que é assim que eu pego para vocês os links, que eu deixo sempre na descrição do vídeo, para vocês verem o que teve nele. Então, teve isso daqui, teve essa correção aqui, que é do Kaspersky, e tem uma coisa que eu gostei bastante, que foi o que saiu na versão, que foi uma coisa que eu disse em uns dois vídeos atrás, que a Microsoft estava devolvendo aqui para a gente, o nosso amiguinho, que é lá do Windows 98, que é o Clip, que é aquele clipezinho lá bonitinho, né? Aqui tem mais updates que também fazem parte desse update, né? Então, aquele lá, é esse daqui, ó. É esse update enorme aqui, e mais esse daqui. Então, são dois updates que eles juntaram. Por isso que eu disse lá do Clip, que são os novos emojis, que não estavam disponíveis ainda, para quem estava usando a versão final do Windows, só porque estava usando o Dev, e estava usando a versão beta, né? Então, e o cachorro do meu vizinho resolveu latir agora, eu espero que o microfone não pegue, provavelmente ele vai pegar. Então, eles trouxeram de volta os emojis agora, que eu já falei também sobre esse update aqui, no vídeo passado também. Então, eu vou mostrar para vocês, como que ele ficou, como que ficaram agora os emojis, ó. A barra lá de emojis é essa daqui agora, ó. Dá para a gente ver que eles ficaram mais bonitinhos, ó. Eles deram um tapa no visual dele, ficou bem bonitinho. Esse aqui, que é o cara que está lá, que está aborrecido, eu achei super divertido. Ele é o maior comete, aqui, esse bichinho aqui, né? E eu acredito que você pode adicioná-los no Word. Vamos ver se dá para a gente adicionar no Word. Por que ele abriu no meu outro monitor? Mas tudo bem, vem aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo adicioná-los aqui. Aí, está vendo? Agora, eles são compatíveis com o Word, ó. Aí, o aborrecido, dá para a gente pôr todos eles aqui nos nossos documentos de texto. Quando a gente está usando o Microsoft Office. E o Clip, que é esse rapazinho aqui. Ele está bem pequenininho aqui, ó. Mas, se vocês olharem o Clip, como que ele era antigamente, se vocês olharem o vídeo passado, lá tem o Clip. Ele era um Clip normal. Agora, o Clip, ele é aquele que é animadinho, que ele é esse carinha aqui, ó. Tem até os... Aqui, ó. Tem até os GIFs dele aqui, né? Que ele agora mudou. Ele é esse carinha aqui. Então, o Clip, que tem o Clip de papel que tinha antes, agora no Windows, é esse carinha aqui. Eles estão começando a trazer de volta. Uma coisa que eu não citei no vídeo passado, porque eu consegui pegar essa informação depois que eu tinha colocado no vídeo do YouTube, é que ele vai sim ter várias animações que vão vir junto, tá? Então, a gente vai ter vários desenhos dele aqui. Quando a gente for fazer a busca aqui do Clip, não vai ter só esse desenho dele. Vai ter várias posições dele, com vários movimentos, coisas para a gente poder usar em diversas situações. E melhoraram também o dicionário de emojis na versão final, que isso tinha sido feito na versão passada, né? Na versão beta e dev, né? Agora está aqui também. Então, se você procura aqui sorriso, ele vai achar mais sorrisos para você, ó. Ele vai pegar tudo que tem em sorrisos. Se você procurar alguma coisa triste, se vocês olharem o vídeo passado, quando eu escrevia triste, ele só achava esse aqui, ó. Agora ele está pegando todos os emojis que têm relação com o triste, né? Se eu colocar alegre, vamos ver o que ele acha de alegre. Alegre, ele não achou nada. Então, deve ser o Feliz. Feliz, ele está achando isso daqui. Sei lá, assustado. Ainda não achou nada que é assustado. Não sei se tem algum emoji que é assustado aqui. Provavelmente é esse daqui, né? Cadê? Eu sempre uso ele, inclusive, mas eu não sei o nome dele. Esse carinha aqui, ó. É Amendrotado. Amendrontado, é. Amendrontado. Então, é esse carinha aqui que tem aqui no coisa. Então, foi mais ou menos isso que eles colocaram de novo aqui. Eles deram, eles trouxeram pra gente as barras de tarefa, as barras lá dos, lá dos emojis, que são os novos, que eles agora trocaram todinhos, né? Que você pode, inclusive, usar em qualquer site que você esteja. Se você estiver lá no Facebook, estiver no Instagram, estiver no... Qualquer lugar que você pode escrever, você pode usar esses emojis. Inclusive, aqui nos comentários, aqui do YouTube também, se você for comentar embaixo aqui, testa os novos emojis pra você ver se eles vão... Se eles já apareceram pra você. Agora, provavelmente, todo mundo tem ele. Porque ele saiu primeiro pro Devil e pro Beta, né? E agora saiu pra versão final. Então, se você já fez o update, né? Todo mundo agora vai ter esses novos emojis, que eles são mais bonitinhos. Até que, enfim, deram uma arrumada mesmo, porque eles estavam com a cara bem feia, né? E fora os outros... Os outros... Mais de 100 updates, mais de 100 correções que eles colocaram que veio junto com esse daqui que eu não tô citando aqui todas elas, porque eu já fiz um vídeo específico explicando cada uma dessas aqui, então eu não vou tomar o tempo de vocês falando tudo de novo, né? Mas, inclusive, eles corrigiram o problema de quem tava com o problema do teclado, que não acendia a tecla Captlock, um desses problemas, né? Agora veio pra versão final também, que foi corrigido agora no dia 29 de novembro de 2021. Tá quase acabando, né, gente? Ixi Maria! Então, galera, é isso daqui que a gente teve aqui pra esse vídeo aqui. Provavelmente essa semana vai ter mais updates, porque a Microsoft ficou uma semana parada, né? Então deve ter uma paulada de bug lá, né? Então eles vão ter que correr atrás do prejuízo, né? Provavelmente quando chega a dezembro eles vão tirar a férias de novo, né? Então vai ter bastante updates, né? Agora, é... Pra vir por esses dias ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, que vocês tenham achado legal as novas novidades que chegaram aqui pro Windows 11. Se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no canal e também se você puder dar um like no vídeo pra fortalecer a nossa comunidade. Se você já é inscrito e você quer se tornar um membro, ser um apoiador aqui do canal, considere se tornar um membro aqui do Sartitec. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome, a sua foto, eu vi esse monte de gente bonita aqui pra todo mundo ver a força que você está dando aqui pro nosso canal. Beleza, galera? Então, abração pra vocês. Espero que vocês fiquem bem. Que vocês tenham um ótimo dia. Eu posto um vídeo aqui no canal quase todos os dias nas 11 horas da manhã e espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero vê-lo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma